Boa noite Ana, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Clube. Nós estamos aqui no bairro Cidade Araci 2 e os moradores também reclamam do esgoto entupido, do vazamento de água e essa situação aqui, essa pouca água que sai já acontece há dois meses. O SAI, que é a autarquia responsável por vir no local para manutenção, veio, mas não resolveu o problema. Eu vou conversar com a dona Ednalva, que ela é a moradora da Casa ao Lado, ela que acionou o Jornal da Clube para vir até aqui ao local. Ô dona Ednalva, este problema aqui já acontece há dois meses, o SAI veio até o local, mas não resolveu o problema, né? Boa noite. Boa noite, veio a primeira vez, disse que poderia tirar com a mangueira, mas não ia resolver. Vinha outro maquinário, veio, também disse que não resolvia, veio outro. Aí eles acompanham até 100 metros, que o buraco deles é lá, que está entupido, disse que vinha para quebrar tudo, para arrumar e até hoje nada. E tem dejetos que vai saindo da casa, que vai entupindo e essa situação vai se aumentando, aumentando e nada vem. Mosquitos, moscas, larvas, tudo que vocês estão vendo, né? Há crianças aqui do lado, crianças aqui também e a gente não sabe o que fazer, mas eu me apelei para chegar até lá, para me saber direito, porque com eles não tem mais solução. Ok, dona Edvalda, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. É a reclamação do morador, nós procuramos a prefeitura para saber dessa situação, mas até o final desta edição não recebemos nenhum retorno. Eu volto com você, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, também a senhora Ednalva, aí do bairro Cidade Araci 2. E aqui em Ribeirão Preto, Ana Luíza, o Pedro, a Ingrid, da Vila Tibério.